Comprei pra ela uma Glock rosa com pente de 30 pra minha bandida A PCX pra ela dar um voo pela minha área que ela tanto queria Vale pra ela ficar à vontade de copão na mão que a favela é minha Tem na mão dela uma caixa de lança pra nada faltar um pacote com 30 Pra fora o lance enquanto eu dou um golpe na Glock Pra fora o lance enquanto eu destravo a K Pra fora o lance enquanto eu dou um golpe na Glock Pra fora o lance enquanto eu destravo a K Tu vai sentar Comprei pra ela uma Glock rosa com pente de 30 pra minha bandida A PCX pra ela dar um voo pela minha área que ela tanto queria Vale pra ela ficar à vontade de copão na mão que a favela é minha Tem na mão dela uma caixa de lança pra nada faltar um pacote com 30 Pra fora o lance enquanto eu dou um golpe na Glock Pra fora o lance enquanto eu dou um golpe na Glock Pra fora o lance enquanto eu destravo a K Tu vai sentar 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 Quem tem boca vai arruma E quem tem peito Peito DJ Uber, porra Aaaaaa...